O Senhor me deu língua de discípulo, para eu levar ao cançá-lo Uma palavra de conflito, manhã após manhã Desperta seu ouvido, para que eu possa escutar Como um discípulo O Senhor, o Senhor, o Senhor Abriu-me o ouvido O Senhor O Senhor O Senhor Abriu-me o ouvido Por isso, não existi, não existi Ofereci minhas costas aos que me batiam A barba E eu Não existi Não existi Não existi Não existi Meu rosto Não desviei Dos insultos e dos escamas Porque Eu Já sabia Que Tu havias De ajudar-me Por isso Por isso Fos meu rosto Duro Duro Como a Pedra Estava Eu Seguro De não ser Desapontado Perto Perto Estar Perto Estás Perto Certo Alto Amém. Quem lhe condenarás? Vós que temeis a Deus, escutai a voz do teu servo. E se alguém se encontra nas trevas, tenha confiança nele, apoie-se em seu nome. Perto estás, perto estás por ser tu salvás. Quem combaterá comigo, ser tu ajuda, ser tu me ajuda, ser tu salvás. Quem me condenarás?